Quando Josafá soube que uma confederação de reinos orientais vinha para cima de seu reino, sua primeira atitude foi buscar a Deus e levar o povo a se consagrar a Deus. Josafá sabia que as estratégias militares não teriam efeito nenhum se ele e o seu povo não estivessem ao lado de Deus. O rei fez uma belíssima oração e afirmou o seguinte, Deus, na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir. O Espírito de Deus se manifestou e disse o seguinte, não tenham medo do grande exército inimigo, pois esta batalha não é de vocês, esta batalha é de Deus. Resultado? Vitória total. Amigo e amiga, você tem uma dura batalha pela frente? Sabe que muitas vezes o medo diante das situações difíceis nos faz paralisar, nos faz perder a confiança, mas escute, não se desespere, entregue seus problemas, entregue seus dilemas a Deus, consulte a palavra para obter direcionamento, para obter encorajamento e parta para a ação, em nome de Deus. Acima de tudo, fique tranquilo, o seu Deus tem força, tem poder e é especialista em casos impossíveis. Desfrute de um dia abençoado por Deus, com a companhia e a proteção do Pai Celestial.